O Felipe Vasco, o maior, mandou, qual foi do atrito com o Galhardo quando ele saiu do Vasco? E qual a diferença da torcida de Vasco e Corinthians? Com certeza do Vasco que é maior. Não vou entrar nesse mérito de quem é maior. Cara, com o Thiago, não teve atrito nenhum eu e ele. Simplesmente o Valentim chamou a gente depois de um jogo lá, que era o treinador. Eu era o capitão do time, então quando eu sou o capitão do time eu tenho que olhar para o grupo, o que é melhor para o grupo e para o clube que está ali. E aí o Valentim falou assim, Castanho, aconteceu isso, 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 eu não vou poder falar agora porque não é uma coisa para mim isso, se um dia o Thiago quiser falar, o Valentim quiser falar, mas eu não vou falar, aconteceu isso, 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 o Thiago está fora do time. Ele não joga mais aqui enquanto eu for treinador. Eu falei, pô professor, ele me mostrou as coisas, comprova o que ele fez, ele me mostrou. Eu falei, pô professor, o Thiago é importante para a gente, o cara joga para caramba, não sei o que, ele vai ajudar a gente. Aí ele falou assim, não Castanho, ele está fora. Aí eu, beleza, eu chamei o Max, que era o cara que me ajudava ali, eu falei, Max, aconteceu isso, isso e isso com o Thiago, cara. Aí ele pegou, o Max pegou e falou assim, caraca, e agora? Falei assim, vamos falar com o Thiago, pô, vamos ver o que a gente fala. Aí a gente chegou no Thiago e falou, Thiago, você fez isso, aquilo que a gente viu, sabe? O Valentim mostrou para a gente. Você fez isso aqui? Aí a gente falou assim, não, cara, eu não fiz, pô. Eu não fiz nada disso, não sei o que. Aí eu falei, cara, fala para mim a verdade, se você falar a verdade para mim, eu vou brigar por você. Aí ele falou assim, não, cara, eu não fiz nada, não fiz nada. Então ele falou que não fez aquilo que o Valentim mostrou para mim. Aí a gente fez uma reunião lá no Maracanã, aí quando o Thiago foi entrar, o Valentim não quis falar com ele, aí entrou nós, os jogadores. Entrou eu, acho que o Max e mais dois. Aí o Valentim começou a falar e ele falou, foi assim, não tinha como convencer ele. Ele falou, o Thiago Galhardo não trabalha mais comigo, não tem mais isso. E aí naquele momento ali, a gente não tinha mais o que fazer, não tinha mais o que defender para ele. A gente pediu para ele falar se ele tinha feito, ele falou que não. Mas a gente viu ali que tinha feito. Aí não sei se ele entendeu o que aconteceu, aí não vou entrar nesse mérito. Mas aí eu com ele, a gente não teve atrito nenhum. Ele pegou as coisas dele, foi embora. E para ele foi até bom, porque daí depois ele foi para o Ceará, se destacou. Foi para o Inter, chegou até a seleção, jogar na seleção, foi convocado uma partida. Então assim, para ele foi até bom no fim, mas não tenho nada contra o Thiago. O Thiago é grande jogador, seguiu a carreira dele, está tudo certo.